Olá pessoal, muito bem-vindo ao nosso canal Falando de Uber Pessoal, é o seguinte, o que eu vim falar pra vocês, eu não sei se vocês já perceberam que aqui no meu carro, ele tem isso aqui ó é um origami, eu deixo ele aqui, eu ganhei esse origami, inclusive eu ganhei de um passageiro e eu deixei ele aqui e por incrível que pareça, as crianças quando entram no meu carro, eles comentam sobre esse origami e algumas pessoas também, inclusive esses dias eu levei um professor de artes e ele falou que ele faz isso com os alunos dele então, essa técnica, origami, isso aqui é um passarinho, é um pássaro, é um tsuru e segundo a lenda, é uma lenda, se você ganha um desse, você tem que dar mil pra outra pessoa e isso vai te trazer sorte, isso é a lenda do tsuru, do origami dessa técnica japonesa e eu estou transformando isso em gorjeta em cinco estrelas o que que eu fiz? eu busquei na internet como é que faz isso? procurei aí nos vídeos do youtube e eu mesmo estou fazendo e quando eu percebo que as pessoas comentam sobre ele, sobre o tsuru eu pego um tsuru e entrego pra pessoa eu tenho alguns deles aqui no meu porta-luvas então quando as pessoas comentam, quando eu vejo que as pessoas gostam eu pego um desse daí e entrego pra pessoa elas adoram então isso é uma opção também tá vendo? é uma forma de você ganhar suas gorjetas é uma forma de você ganhar suas cinco estrelas eu estou fazendo isso, está dando certo está muito bacana estou me divertindo com isso então eu trago aqui pra vocês também se vocês quiserem fazer eu acho que é bem bacana então eu vou fazer e aí Legenda Adriana Zanotto